Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno Android e hoje estou trazendo um jogo exclusivo do Strangelfinger T-Games, é um jogo bem legal, levinho e off-line ele pesa mais ou menos uns 90 MB e é totalmente off-line e ele é tudo em pixel art, então vamos começar vamos começar aqui no normal aqui já começamos, aqui é bem simples de jogar você só vai apertando, ele vai andando mas é bem legal, vamos aqui atender o telefone estou falando com a moça aqui, o único lado ruim é que ele está totalmente em inglês mas nada que atrapalhe a jogatina então confira aí, se você gostar você baixa para jogar por isso que é legal a gente fazer os gameplays para vocês verem a vez que você não baixar, se você não gostar e se você gostar você já baixa, mas é muito legal vamos começar aqui com o policial temos que ir aqui na polícia no carro de polícia e vamos lá começar o capítulo 1 aqui, chegamos no lugar aqui, vamos tentar entrar está fechado, então vamos pegar aqui aí, ele me deu a chavezinha o jogo é muito legal, viu? muito legal mesmo lembra um pouco o Zelda, o estilo assim mas ele tem o seu estilo único aqui ó, se você aperta em cima ele dá muro tá vendo? aqui no baú, vamos pegar aí ó, pegamos mais uma chavezinha aqui aqui não tem nada tem uma tvzinha aqui, não telefone também não então agora vamos aqui na porta aí ó aqui tem uns caras, tá vendo? andando pela IPK vamos dar um murro nele tem que dar uns dois murros para matar o jogo é bem simples, mas é bem divertido se você começar a jogar você não vai querer parar você pode vir aqui, para ver se tem alguma coisa coraçãozinho aqui para cima tem uma porta mas está fechado, então vamos por aqui pega aqui aí, isso aqui abre, né? eu joguei um pouquinho para ver como que é aqui tem um cano, mas acho que não dá para a gente passar, né? tem que ser uma uma criança para passar aí então vamos aqui, a gente aperta o jogo é legalzinho, meu achei bem legal a proposta do jogo deixa eu ver, aqui está fechado ainda, né? não dá para passar vai ter que liberar todos esses raios aqui para poder passar então vamos por aqui aqui não tem nada aqui tem um botão aqui tem um primeiro botão, ó liberar o primeiro laser aqui então vamos continuar aqui aqui abriu, liberou o raio tem um guarda aqui, vamos essa aqui acho que é a primeira parte, né? quando ele está invadindo lá para quem assistiu a série vai se identificar aí pegar essas moedinhas aqui para você fazer comprar coisas, né? do jogo achei legal porque ele é totalmente offline e eu joguei aqui acho uns 12 minutos não vi nenhuma propaganda, achei bem legal isso acho que aqui tem aí achando mais uma chave aqui vamos voltar achei legal os comandos também bem simples de você jogar não é complicado então vamos esse de cima tem que tomar cuidado que ele está armado e ele te desce o tiro aí aqui essa porta aqui acho que não dá para abrir agora é, porta fechada ainda então vamos subir um guardinha aqui vamos descer a bolacha nele vamos estourar esses negócios aqui para pegar moeda eu não sei se tem gameplay desse jogo aí no Google Play no YouTube mas acho que eu estou sendo um dos primeiros a fazer opa, não atire em mim aqui está fechada ainda, né? como pode ver aqui eu vou precisar de um outro menininho que é porque eu pego ele e ele vai me ajudar por enquanto não dá aperta aqui vamos aqui apertar eu vi que o gameplay dele é bem simplificado, né? mas é bem divertido aqui eu peguei uma chave eu acho que é para abrir aqui deixa eu ir para cá primeiro isso peguei o coração e aqui vamos ver se é para abrir essa porta não, é para abrir a outra lá está vendo aqui eu não consigo alcançar ainda só quando eu arrumar vou pegar um menininho lá que ele vai me ajudar não é aqui também então tem que voltar vai ter uma porta fechada aqui para cá aqui, ó você só tem que ter paciência ele é cheio de sair, entendeu? mas é bem fácil de jogar aí, ó vamos subir aqui tem que enfrentar tipo um boss aqui que é esse carinha aqui, ó tem um esquema você vem, bate nele e vem e fica aqui perto quando ele começar a andar você aperta aí, ó viu? bem facinho, né? ativar aqui de novo pegar os corações quebrar aqui jogabilidade é muito boa e o jogo é bem viciante você começa a jogar você não quer parar isso é legal no jogo aqui, ó salvei o o indiozinho aqui o menino indiozinho ele vai me dar uma força agora ele usa essas pedrinhas aqui que ele usa um estilingue para jogar vamos descer e ele vai me ajudar a ativar outras lugares que eu não alcanço op aí foi burrice minha vamos 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 subir aqui vamos continuar subindo tá vendo aqui, ó tem um que só ele vai ativar tem que mudar para ele aqui selecionar aí vamos bater nos guardas aqui caraca não nossa levei um tiro na cara na vida real eu tinha morrido vamos continuar depois eu pego essas coisas aqui é um pouco difícil vou ter que jogar uma pedra nele depois apertar aqui deixa eu ver deixa eu mudar para ele aqui ah, tá então vou jogar uma pedra nele quando ele for vir aí, ó você vê que é bem fácil, né tem que ter as manhas desculpa aí gente pedrada na orelha aqui o jogo é bem viciante você começa a jogar você não quer parar vamos descer aqui tem tipo um puzzle para resolver descer aqui tá vendo tipo um puzzle para você poder passar pegar mais umas pedras sobe aqui e aperta nesse ae garoto pegou as manhas como que faz aí aqui tem uns boss vamos ver se conseguiu passar tem que matar os dois aqui o ruim de matar porque eles são bem ligeiros vamos ver ae ae vem, vem, vem ae matei um agora vamos tentar matar o outro deixa ele descer ae burrão ae ae abri uma porta aqui você vê que o jogo é muito legal mesmo né gente eita agora tem a galera aqui vamos matar todo mundo pegar o esquema aqui é você ser ligeiro ó pegou pegou o jogo é muito viciante você começa a jogar você não quer parar nunca e aqui vamos ativar aí ele abriu mais uma aqui ó tá faltando mais duas pra poder passar mas esse é o objetivo do jogo aí gente então se vocês gostou né eu vou parar por aqui pro jogo não ficar muito grande mas você viu que o jogo é muito bem feito aí muito legal e vale muito a pena você jogar aí tá o link vai estar na descrição que nem eu disse o jogo é pequeniníssimo não é muito grande então vai ser legal você jogar ele aí vai se divertir bastante e não vai precisar de internet beleza pessoal aqui ó passamos num cômodo aqui então se você gostou do vídeo compartilha assina o canal e deixa um gostei beleza pessoal e falou e boa jogatina pra você que vai jogar ele aí então fui e aí Obrigado.